Olá, boa parte da pauta social ficou inserida no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que pode ser resumido como todas as pessoas têm direitos que garantem a dignidade da vida humana, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outra condição. Esse lema estampa a página do Ministério na internet, que tem como característica essa pluralidade de temas. E para falar sobre as prioridades da pasta, nós recebemos a ministra Damaris Alves, que é educadora, advogada com experiência na defesa de direitos humanos e também atuante por mais de duas décadas no Congresso Nacional. Ministra Damaris Alves, Obrigada pela entrevista. Eu começo perguntando sobre esse desafio aí de liderar um ministério com tantos assuntos, mesmo dentro da área de direitos humanos. Um ministério incrível. É uma alegria estar aqui com você, tá? Obrigada, ministra. Um ministério incrível, um ministério que ficou enorme, oito secretarias nacionais, começando pela criança e encerrando lá no idoso, passando pela mulher, criança, adolescente, jovem, pessoas com deficiência, igualdade racial, família e encerrando lá no idoso. Um ministério incrível. E ele tem como base, ele todo, a proteção da vida. Inclusive, eu perguntei ao presidente quando eu fui convidada para a pasta, eu posso trocar o nome do ministério? Não pode ser o ministério da vida e da alegria? Porque é para isso que a gente se propõe, a proteção da vida, a garantia, a dignidade à mulher, à criança, à pessoa com deficiência. E são muitos desafios. Um ministério que está aí encarando grandes e novos desafios. Por falar em desafios, ministra, o governo federal definiu prioridades para os 100 primeiros dias de gestão e cada ministério precisou elencar aí as prioridades. A gente sabe que no mistério da mulher, da família e dos direitos humanos são três. Prevenção ao suicídio e automutilação de crianças, adolescentes e jovens, regulamentação de partes da lei brasileira de inclusão e também educação domiciliar. Por que essas prioridades? Nós focamos na família, a necessidade das famílias hoje. Quando a gente fala do ensino domiciliar, nós estamos trabalhando aí uma necessidade de muitas famílias no Brasil. É um apelo da família brasileira ao ensino domiciliar. Esse tema está sendo discutido há 26 anos no Congresso Nacional. O projeto que está lá no Congresso Nacional, ele já tem até um parecer favorável, depois de muita discussão. Só que um grupo de famílias já está fazendo o ensino domiciliar no Brasil. E com a última decisão do STF, o STF estava julgando a matéria, o STF praticamente remete a matéria para o Congresso Nacional. E essas famílias estavam dando aulas em casa, praticando o ensino domiciliar sob força de uma liminar. Com a decisão do STF, acabou o efeito da liminar. Elas vão continuar dando aula, porque elas querem continuar dando, só que de uma forma clandestina. E aí o nosso Ministério, para acolher essas famílias, apresenta como proposta para o Congresso Nacional uma MP para regulamentar o ensino domiciliar. Por que não um projeto de lei? Porque a MP, quando ela entra no Congresso Nacional, ela já dá guarida a essas famílias, elas podem continuar ensinando em casa até a aprovação da legislação. Então, vem aí como proposta do nosso Ministério para atender as demandas de muitas famílias. E acreditamos que tão logo isso seja aprovado pelo Congresso Nacional, mais famílias vão aderir à modalidade do ensino domiciliar no Brasil. Aí nós temos outras duas demandas, que é a questão do combate e prevenção ao suicídio e a automutilação. Também o anseio da família brasileira. Nós estamos diante de um fenômeno, é um fenômeno mundial, não é um fenômeno apenas no Brasil, que é a automutilação de crianças, jovens e adolescentes. Eu falo crianças porque nós estamos conversando com crianças de 7 anos no Brasil, 6 anos que estão se autolesando, se automutilando. Especialistas falam que no nosso país mais de 20% dos jovens e adolescentes estão se automutilando. Eu vou dizer para você 20%. Um país com 206 milhões de habitantes, 70 milhões são jovens e adolescentes, 20% são 14 milhões de jovens e adolescentes se cortando. E esse fenômeno só cresce. Os pais não sabem o que fazer, a família não sabe o que fazer diante dessa tragédia. E eu falo para você que é uma tragédia. Porque muitas crianças estão se cortando, não querem se matar. Nós temos a automutilação não suicida, mas crianças que estão praticando a automutilação não suicida acabam chegando ao suicídio. Por exemplo, a criança que quer só se cortar para sentir dor. E por que ela quer sentir dor? Qual é a justificativa da criança e do adolescente? Eles estão em profundo sofrimento. A frase que a gente escuta das crianças, dos jovens, adolescentes é dor na alma. Então precisa cortar o corpo para aliviar a dor da alma. Então tem adolescentes que está se cortando para aliviar a dor, passa do ponto, está sozinho em casa e morre. Então a gente tem a tragédia do suicídio pós automutilação, mas a gente tem também toda uma tragédia que traz automutilação, que é a depressão, as marcas que ficam para sempre, a tristeza profunda e nós precisamos lidar com este fenômeno no Brasil. E as ações do Ministério para a gente prevenir isso? O Ministério vem agora com uma grande campanha. O objetivo do Ministério é realizar no Brasil uma grande campanha. Trazendo para esta campanha a família, a escola, a mídia, as redes sociais, todos os agentes que lidam com a infância no Brasil, o médico, o psicólogo, o psiquiatra e vamos envolver todos eles, mas especialmente dando instruções e orientações de como lidar com uma criança com jovem e adolescente que está se automutilando. E depois vem o suicídio. O suicídio no Brasil já é a segunda causa morte entre jovens. Então, ele só cresce. Nós já estamos diante de um fenômeno que é o suicídio coletivo, marcando dia e hora para se suicidar. Nós vamos precisar enfrentar isso com muita delicadeza, com muita seriedade e trazendo a família para este processo. Ministra, inclusive o Ministério convidou o Facebook para integrar esse grupo de trabalho sobre esse tema, é isso mesmo? Exatamente. Nós entendemos que não dá para a gente falar com o adolescente, com o jovem hoje, sem estar envolvendo as redes sociais. E eles já têm, inclusive as redes sociais já têm, iniciativas próprias de combate ao suicídio e à automutilação. Mas nós queremos trazê-los para essa grande campanha. E, inclusive, se chegar o momento de tivermos que até ajuizar e pedir para eles retirarem algumas imagens do ar. Por exemplo, se você entrar agora no Google, na pesquisa e colocar lá como me cortar, você vai encontrar um monte de vídeos, de imagens ensinando você a se cortar. Se uma criança colocar no Google agora, uma pesquisa, uma busca, como me enforcar, vai receber vídeos ensinando como se enforcar. Então, nós estamos conversando com as redes sociais, até onde nós podemos ir juntos e até onde eles podem melhorar seus mecanismos de proteção da criança, do jovem, do adolescente no Brasil. O alcance grande aí, né? Das redes sociais. Grande, grande. Ministra, voltando um pouquinho a falar sobre educação domiciliar. Por que não o Ministério da Educação? E sim o Ministério da Família, da Mulher de Direito do Mundo? Olha, é junto com o Ministério da Educação. Essa proposta a gente apresenta junto com o Ministério da Educação e com a anuência deles. E a participação intensa. O nosso grupo de trabalho é formado pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Cultura. Estamos também agora falando com o Ministério da Cidadania. Mas por que o nosso Ministério? Por que é uma demanda da família? Quem quer o ensino domiciliar, quem está buscando isso no Brasil hoje é a família. Então, a iniciativa nasce do Ministério da Família. Ministério da Mulher, da família. Nasce desse Ministério junto com o Ministério da Educação. E esse projeto está em que pé? Nós estamos construindo o texto. O texto está sendo escrito por esses dois ministérios e já estamos buscando a cidadania. Por quê? No Ministério da Cidadania hoje está lá o antigo Ministério da Cultura e o antigo Ministério do Esporte. Então, nós queremos prever também ações culturais e ações de esportes que as crianças podem estar usando, que não seja propriamente na escola. Inserir essa criança também em atividades culturais. Então, já estamos conversando com o Ministério da Cidadania para construir uma legislação que, de fato, venha alcançar os anseios da família, mas também que proteja a criança que está no ensino domiciliar. O aluno que é membro de uma casa, de uma comunidade que decide pelo ensino domiciliar. Comunidade, porque nós já temos algumas experiências no Brasil, de condomínios. Seis, sete casas naquele condomínio resolvem ter o ensino domiciliar. Então, ali, um pai paga o professor de matemática, outro paga de português e as crianças estudam ali mesmo. Então, a gente quer uma legislação que também alcance essas comunidades que estão fazendo juntos o ensino domiciliar. Porque muita gente quer saber como é que seria isso, né? Só tem como adiantar alguns detalhes? Olha, o que nós podemos falar é o seguinte. Não vai ser uma coisa solta. As famílias que estão optando pelo ensino domiciliar serão cadastradas. A escola vai saber, o MEC vai saber, o Ministério da Família vai saber quais são essas famílias que estão aplicando a modalidade. Nós vamos ter a fiscalização, o controle, as crianças serão visitadas e elas passarão por avaliações. Estamos agora só decidindo lá no grupo de trabalho se essa avaliação será semestral, será anual, se a criança deverá ir a cada trimestre, uma vez a cada trimestre, a escola, para a escola conhecer. Mas elas serão acompanhadas. Não é nada solto. Nos países em que já tem o ensino domiciliar, o modelo que já acontece lá, nós estamos vendo como acontece em alguns países, para a gente aplicar. Sempre atendendo ao anseio da família, mas com um olhar muito especial na proteção do aluno. Dessa forma o governo vai garantir segurança jurídica, né? Para quem optar por essa modalidade. Sim, sim. Você pergunta assim, mas quem é que quer o ensino domiciliar? Muitas mães. Muitas mães. Imagine uma mãe, deixa só, que a escola mais próxima da sua casa, ela tem que atravessar, por exemplo, a linha vermelha no Rio de Janeiro. Ela tem que sair de casa todo dia, de manhã, com seu filhinho de 4 anos, atravessar uma zona de perigo para deixar a criança na escola. Meio dia ela vai de novo, atravessa a zona de perigo e volta com a criança. O que essa mãe quer? 4 anos. Não posso ficar em casa com meu filho? Eu alfabetizar meu filho com 4 anos em casa? 5 anos eu não posso alfabetizar? Então, ela vem atender o anseio de muitas famílias. Mas nós temos profissionais de carreiras também. Por exemplo, alguém aqui em Brasília que passa num concurso público, vamos supor, Ministério da Fazenda. Aí, a sua primeira lotação é lá no interior do Pará, num lugar muito longe. Que não tem a escola, que está dando a qualidade de educação que o seu filho recebe em Brasília. Sabe o que acontece com esses profissionais? Às vezes, eles vão e deixam a família em outro lugar. Diplomatas, acontece muito com diplomatas. Então, se eles puderem levar o filho e aplicar o conteúdo em casa e voltar no final do ano para fazer a avaliação, essa família vai estar junta. Então, o ensino domiciliar vem para atender a demandas de muitas famílias no Brasil. Com certeza. Ministra, outra ação prioritária do Ministério é a regulamentação de partes da lei brasileira de inclusão. Que partes são essas? Veja só, essa lei era um sonho para o Brasil. E, infelizmente, essa lei demorou 14 anos para ser aprovada no Congresso Nacional. Eu estava lá como assessora, acompanhei cada artigo que foi escrito, que foi aprovado. A lei já está aprovada. O Brasil tem uma lei extraordinária, a lei de inclusão, que muitas pessoas conhecem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas é a lei brasileira de inclusão. Ela é uma lei com mais de 100 artigos. Só que ela está aprovada há 4 anos, mas tem muitos artigos que não estão regulamentados. Então, o que adianta ter uma lei no papel? Nós queremos que ela saia do papel e tenha efetividade. Entendeu? Então, é o que nós vamos fazer agora. Regulamentar todos esses artigos. E quais são os passos iniciais? Criamos um grupo de trabalho com membros de diversos ministérios, porque nós vamos envolver aí o Ministério da Educação, da Saúde, Ciência e Tecnologia, Cidadania. É uma lei que alcança diversos segmentos da sociedade. O grupo de trabalho está estudando e nos 100 primeiros dias eu acho que a gente vai conseguir regulamentar 3 a 5 artigos. Mas o Ministério continua. Até o final do mandato do presidente Bolsonaro, a gente quer entregar para o Brasil a lei completamente regulamentada. E é uma lei que vai fortalecer os direitos das pessoas com deficiência, né? Sim, sim. Importantíssimo. Olha, é bom lembrar que nós temos no Brasil mais de 40 milhões de pessoas com alguma deficiência. Consegue imaginar o número de pessoas que precisam que essa lei seja regulamentada e que tenham seus direitos garantidos? Essa lei, ela não só garante direitos, como ela também traz a punição para quem viola esses direitos. Nós precisamos, de fato, que essa lei esteja assim, regulamentada o mais breve possível para a gente estar aí protegendo essa população tão grande. Ministra, as denúncias de violência contra a mulher têm aumentado aí nos últimos tempos, né? Quais as ações a senhora pretende implementar para combater esse tipo de violência contra a mulher? Violência contra a mulher é uma marca que essa nação tem que superar. Somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres. É uma tristeza falar sobre isso. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E a cada 7, uma mulher sofre violência. Mas a mulher não sofre violência apenas em casa, não é só violência doméstica. A mulher no Brasil sofre violência no ônibus, no metrô, no avião. O que a gente está vendo no Brasil é um desrespeito à dignidade da mulher. Nós vamos precisar encarar esse tema de perto. Mas a gente tem uma grande legislação. Temos. Nós temos uma lei maravilhosa, a Lei Maria da Penha. É uma das leis mais perfeitas de proteção à mulher no mundo. Outras nações vêm buscar muito a nossa legislação, conhecer a nossa legislação. O que nós precisamos fazer no Brasil? Reforçar essa rede de proteção da mulher. Não adianta eu ter uma lei perfeita, uma lei extraordinária, se eu não tenho uma boa delegacia da mulher. Mas não adianta eu ter uma lei perfeita, uma boa delegacia, se a vara de enfrentamento à violência contra a mulher não está atuando. Ou se os agentes de proteção da mulher não estão preparados. Nós precisamos, no Brasil, rever essa rede de proteção e fortalecer essa rede de proteção. E o Ministério vem com esse olhar. Aonde nós estamos errando? Temos uma boa legislação. Nós temos um Brasil que quer superar isso. Aonde está o problema? Nós vamos encontrar isso juntos. E nós estamos aí vindo agora, nesse exato momento, com um olhar muito especial às ações protetivas da mulher. A gente vê muita reclamação de mulheres que estão sendo protegidas, que estão no programa de proteção, mas o agressor se aproxima dela. O que está acontecendo? Vamos buscar iniciativas que garantam realmente a proteção a esta mulher. Já temos excelentes iniciativas no Brasil. Por exemplo, o botão do pânico lá no Espírito Santo. A mulher tem um instrumento e quando o homem se aproxima dela, aquela vez, sabe que o homem está por perto, ela aperta este botão, é um aparelhinho, três minutos depois tem uma viatura perto dela. Mas a gente já está encontrando aplicativos de celulares que estão sendo apresentados para nós. Toda mulher tem um celular. Ela ter um aplicativo e saber que o agressor está por perto, ela acionar o seu aplicativo. Então, nós precisamos encontrar mecanismos que garantam, de fato, a proteção da mulher, especialmente aquela que já está no programa de proteção. Ministra, a senhora acha que as mulheres estão mais conscientes, estão denunciando mais? Muito, muito. Mas precisamos melhorar isto. Este ano, no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, nós temos um canal para a gente receber as denúncias de violência contra a mulher. É o Ligue 180. E este ano, este canal cresceu o número de denúncias em mais de 30%. Nós estamos trabalhando muito a divulgação desse instrumento. Mas nós queremos melhorar esse instrumento. Que não seja só o Ligue 180. Hoje todo mundo tem o Instagram, todo mundo tem o Facebook. Nós vamos agora adaptar esse instrumento também para as redes sociais. Que as mulheres façam denúncias também. Por meio das redes. E detalhe, a gente fala muito que a mulher tem que denunciar. Não é só a mulher, não. Todo mundo tem que usar esse instrumento. Essa história que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Acabou! É uma obrigação de todos nós estarmos envolvidos e encorajando a proteção da mulher. Vizinho pode ligar sim. O filho pode ligar sim. E a ligação, olha, os nossos agentes são preparados para receber a ligação e manter todo o sigilo do denunciante se ele quiser ficar de forma anônima. Mas nós temos uma equipe pronta. Estamos melhorando ainda mais esse canal de recebimento de denúncia. Chega da gente se omitir. Chega da gente passar perto de uma mulher que a gente percebe que ela está sendo constrangida e a gente fala, estou muito ocupada, tenho nada a ver com isso. Todos nós temos muito a ver com tudo isso no Brasil. Só assim a gente vai mudar essa realidade na nação. Tá certo. Ministra, nós acompanhamos aí aquela trágica morte dos adolescentes no centro de treinamento do Flamengo, que reabriu a discussão aí sobre a guarda de jovens que estão trabalhando e morando longe das famílias, fora de casa. O que o Ministério pode fazer no caso desses alojamentos, desses centros de treinamento, desses grandes times brasileiros aí, tendo em visto o estatuto da criança e do adolescente? Olha, a gente sempre desconfiou que tinha alguma coisa acontecendo, porque a gente sempre ouviu falar, uma escolinha de futebol tem um abuso, um alojamento está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas a gente nunca viu políticas públicas de fato, de fato, para fiscalizar. A gente nunca viu mecanismo, de fato, que estivesse fiscalizando isso. E são muitos. Eu vou dizer para você que são milhares de meninos e meninas em alojamentos. Nesses centros, né? E não vamos pensar só no futebol, não. Nós temos a ginástica, nós temos o vôlei, nós temos diversas modalidades que crianças saem de suas residências e ficam alojadas fora de casa. E o que aconteceu? Assim que esse episódio, essa tragédia que nos assustou, ocorreu, o Ministério deixou um canal aberto para o Brasil, que é o Disque 100. Então, nós começamos a anunciar, se você sabe de algum alojamento, não precisa ser alojamento, uma escolinha de futebol, um clube que a criança fica o dia inteiro, nós temos muitas modalidades dessas, né? Liga para a gente. E as ligações começaram a chegar. As pessoas estão falando. Muito. E vou dizer para você, nós estamos recolhendo todas essas ligações, essas denúncias, estamos separando por estados e já começamos a investigar. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, algumas eu vou pessoalmente. Nós vamos começar a fazer batidas de surpresa. É até bom que quem estiver assistindo esse programa, atenção, se não está cuidando bem dos seus atletas, comece a cuidar, porque nós não vamos fazer vistas grossas. Possa ser quem for o mais famoso clube do Brasil, o melhor e mais extraordinário treinador desta nação. Se tiver direitos de crianças e adolescentes sendo violados, nós vamos para cima. Nós não vamos fazer vistas grossas no Brasil, não. Acabou essa história. Acabou. Infelizmente, teve que acontecer essa tragédia para que a sociedade toda se mobilizasse. Mas, felizmente, temos um presidente corajoso e uma ministra disposta a fazer esse enfrentamento. Ministra, outras áreas aí da pasta também, que são prioridades, idosos e índios. Como é que está isso? A Secretaria do Idoso é uma secretaria nova, recente, tá? Ela já estava o ano passado aí com suas atividades, mas é uma secretaria nova. E agora ela vem com um formato extraordinário, focando na proteção do idoso, mas querendo trazer uma abordagem de envelhecer com alegria, com saúde, com qualidade. E também a inclusão do idoso no mercado de trabalho, a reinclusão dele no mercado de trabalho. Então, nós estamos trabalhando assim, de uma forma extraordinária. O nosso secretário, inclusive, ele é um idoso, com 70 anos, que vai ser pai agora. Esse é um profissional da área da saúde e que vem com essa proposta. Garantia de direitos, mas também a promoção do idoso no Brasil. E a questão indígena, ela é abordada no Ministério de duas formas. Nós temos uma Secretaria Nacional da Igualdade Racial. E essa secretaria, a Secretaria Nacional é uma índia cineasta, premiada mundialmente. E quando ela vem como secretária nacional, é uma das poucas indígenas que ocupa um cargo de alto escalão no Brasil. Quando ela vem como secretária nacional, ela já manda um recado. Qualquer índiazinha lá na aldeia pode chegar aonde eu cheguei, se todos tiverem acesso e oportunidade. Sabe que vai ter respaldo, não é mesmo? A questão indígena também no nosso Ministério não é vista só nessa Secretaria da Igualdade. É também pela FUNAI. A FUNAI está nesse Ministério. E a FUNAI agora vem focando muito na promoção territorial, desenvolvimento territorial. O que é isso? O índio como um todo. Cuidar do índio como um todo. Não focar apenas na questão da demarcação da área. Mas nós vamos acompanhar a jovem indígena estudante. Ela sai da sua comunidade e chega num grande centro. Como é que ela está sendo tratada nesse grande centro? Nós vamos focar mais na questão da promoção da mulher indígena. Nós vamos estar trabalhando o combate à violência contra a mulher indígena que existe em comunidades indígenas. O idoso indígena, a criança indígena. Então, nós estamos vendo o índio de uma forma global. O índio como um todo. Tanto pela FUNAI, como pela Secretaria Nacional da Igualdade Racial. E é isso que esse Ministério vem. E detalhe, a transversalidade do tema. Quando eu falo de Secretaria da Criança, eu tenho que lembrar que eu tenho criança indígena, eu tenho criança cigana, eu tenho criança quilombola, eu tenho criança com deficiência. Quando eu falo de idoso, eu tenho que lembrar que eu tenho idoso com deficiência, idoso negro, idoso indígena. Então, todos os temas nesse Ministério são abordados de uma forma transversal. Enfim, levar cidadania, né? Para todos. E garantia de direitos humanos a todos. Isso que importa. Ministra, muito obrigada pela entrevista. E você, muito obrigada por acompanhar essa entrevista com a Ministra Damares Alves. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto